E olha, a justiça revogou a prisão preventiva de Luiz Fernando Sanches Casati, de 32 anos, acusado de incendiar a concessionária de veículos onde trabalhava, a Hyundai, em Arasatuba. Está lembrado dessa história que foi em julho do ano passado. Casati estava preso no centro de ressocialização de Arasatuba havia 10 meses, mas depois de uma decisão do Tribunal de Justiça, ele passou a responder em liberdade. Luiz Henrique Sanches Casati foi preso em julho do ano passado, depois de uma investigação da polícia apontar o funcionário como o responsável pelo incêndio no prédio da concessionária Hyundai, em Arasatuba, na madrugada de 13 de julho. O fogo destruiu 12 veículos e provocou um prejuízo de mais de R$ 1 milhão. Imagens das câmeras de segurança mostram o suspeito colocando fogo nos automóveis. Depois que o incêndio foi controlado, a polícia encontrou oito cartas espalhadas em áreas que não foram atingidas pelas chamas. Elas traziam acusações contra o gerente e um funcionário da concessionária e davam a entender que o crime teria sido provocado por um cliente insatisfeito. Mas as investigações acabaram chegando à Casati, que, segundo a polícia, estaria aborrecido com os colegas e com um chefe e teria agido por vingança. A informação é que ele teria sido repreendido por causa de um comportamento contrário à política da empresa. Porém, os detalhes não foram revelados. É uma história que realmente ganhou repercussão nacional quando veio à tona, porque ela tinha ali uma série de elementos que fizeram com que a polícia identificasse que a pessoa que estava ali, que a pessoa que tinha cometido aquele crime conhecia muito bem a estrutura. A forma onde foi feita toda a questão da forma como foi feito o incêndio, a forma como ele abriu o capô do carro para poder colocar fogo em todos os veículos que estavam no showroom, porque ele vinha ali, abria com uma mão só. Então mostrava que ele tinha conhecimento de como era o funcionamento daqueles veículos. A maneira como ele foi agindo ficou muito clara para a polícia que era alguém que tinha uma relação direta com a concessionária. Até a forma como ele escreveu a carta se passando por cliente ajudou a polícia a chegar até ele. Alguns termos que ele utilizou eram termos comuns, termos rotineiros da vida dele. Então a polícia conseguiu montar o quebra-cabeça em questão de tempo. Ele foi preso. Essa decisão de libertar o acusado, o pessoal, foi tomada por causa da demora da justiça para ouvir os outros envolvidos no processo, que inclui, por exemplo, o delegado. Não tem prazo para acontecer isso. Além disso, o Casati tem endereço fixo e não tinha antecedentes criminais.